Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Jari Oliveira, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 65ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 55 minutos. Lida e aprovada a ata, passe ao expediente inicial ao deputado Luiz Paulo para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, deputado Jari de Oliveira, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerte e senhora intérprete da língua de Libres que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, abri a minha manhã de hoje, como tradicionalmente o faço, indo no bairro de São Cristóvão, para assistir à missa votiva em homenagem ao padroeiro do dia, São Roque. São Roque é um santo de grande devoção aqui no Estado do Rio de Janeiro e ouso dizer no Brasil, porque ele é protetor dos pobres, ele é, como fosse assim, um padroeiro dos pets, em especial os cães, e ele é objeto de um grande sincretismo na Umbanda e no Candomblé. Porque na Umbanda e Candomblé, São Roque é sincretizado em um poderoso orixá chamado Omulu, que seria o orixá mais velho, e a qualidade desse orixá mais jovem, que chama-se Abalué. Então, há missas, missas, não é a missa, não, porque uma série de missas seguidas a cada hora tem uma grande peculiaridade, porque se mistura na igreja os católicos que vão orar por São Roque, porque são devotos, os umbandistas que vão por causa de Omulu, Abalué, e também os candomblacistas, que pelos mesmos motivos. Então, ali, a gente verifica claramente que a fé é para unir e não para ter desavenças e contraditórios. O sincretismo, no meu entendimento, é importante quando mostra que a fé une. E é muito interessante e oportuno verificar como o nosso povo brasileiro é sincretista e tem uma fé muito profunda. e eu estou começando por aí porque a gente sustenta aqui em plenário diversas vezes uma luta a favor do sincretismo religioso e contra o preconceito. E esse é um dia importante. Lá tem uma irmandade chamada Irmandade de São Roque que mantém vivo ao longo dos anos uma série de atividades e de atividades não somente no dia de São Roque. E essas irmandades também como tem aqui perto na igreja de São Benedito aqui no centro são irmandades históricas que sustentam a fé no santo pela qual a irmandade se torna devota e se dedica. Então eu queria fazer de uma forma séria esse registro porque julgo que o mesmo é importante. Tivemos aqui no dia de ontem em plenário uma intensa discussão sobre o dia de Nossa Senhora da Conceição. e praticamente foi um consenso que oito dezembro é um dia também importantíssimo importantíssimo porque Nossa Senhora de Conceição na verdade é como todas as nossas senhoras uma derivação local de Maria Mãe de Jesus mas também tem o sincretismo com as próprias religiões de Candomblé Umbanda porque no Candomblé Umbanda oito de dezembro eles comemoram uma orixá feminina chamada Oxum então é só para mostrar o sincretismo sempre presente e eu volto a dizer acho extremamente positivo que cada um respeite a fé do seguinte sem que isso haja nenhum prejuízo o nome dos orixás na verdade quando traduzidos para o português sempre podem ser escritos e ditos de muitas formas porque você está com uma oitiva inicial em jejo ou nago então eu por exemplo quando falo de Omulu e falo Omulu mais jovem eu falo Obaluaê meu assessor que está em plenário veio aqui me corrigir e dizer que é Obaluaê Obaluaê eu digo que não tem muita importância porque a importância é o sincretismo e não a forma como você escreve ou até como você como você pronuncia antes de ouvir aqui todo mundo falar axé escreve com x com acento no e axé força se você for na linguagem primitiva é axé com s enfim mas é só o o o registro é só o registro queria dizer não sei se vossa excelência foi que sexta-feira tive presente praticamente de 10 às 14 horas no lançamento do PAC aqui no teatro municipal onde esteve presente o presidente da república Lula o governador do estado Cláudio Castro o prefeito da cidade do Rio de Janeiro Eduardo Paz mais de uma dúzia de ministros de estado presidentes do BNDES muitos parlamentares estaduais e federais um evento de grande representação política onde foi lançado um programa para o Brasil inteiro que somado os recursos da União dos bancos públicos como o BNDES Banco do Brasil através de financiamento da Petrobras e até mesmo da iniciativa privada função de concessões públicas é uma previsão em um quadriênio se alocar no Brasil inteiro no PAC 1,7 trilhões de reais não é pouco dinheiro se de fato acontecer e eu em especial aqui queria falar sobre o nosso estado do Rio de Janeiro e o PAC uma fala inicial porque a gente vai aqui desnudar todo o PAC no estado do Rio de Janeiro mas como ontem nós lançamos a frente parlamentar que vossa excelência vai se integrar a favor de uma política de logística de transporte de carga por ferrovia e da logística de transporte também de passageiros por ferrovia eu vou pontuar já algumas questões que a gente vai aprofundar a posterior e que estão no PAC por exemplo a malha centro-leste da FCA ela envolve diversas unidades federativas e aqui mais próximo da gente a Bahia Minas Gerais e o Rio de Janeiro essa malha centro-leste FCA é uma malha absolutamente importante para o nosso estado isso será tema das nossas discussões na frente a outra que vossa excelência conhece muito bem aqui no Rio de Janeiro é a adequação da linha férrea de Barra Mansa que vossa excelência conhece como Barrinha que já tem projeto no BNDES tem diversos estudos e talvez seja a que está mais madura para acontecer para já de fato não precisar nem projeto entrar em licitação e obra e tem muitos defensores aqui a deputada Célia Jordão há muito luta por isso o ex-governador do estado o pesão que é de Barra Mansa Barra de Piraí de Piraí mas além dessa está no PAC para ligar o estado do Rio de Janeiro ao Espírito Santo eu quero me dedicar a isso a FC 118 Rio Vitória e que está previsto aqui estudo de novas concessões e a SF 118 é uma via que se for incluída como se deve no PAC não deve ser para ligar o Porto do Açú a Vitória Porto do Açú é Rio de Janeiro e Vitória porque com isso ganha o Espírito Santo e ganha o Porto do Açú ela tem que integrar o estado como um todo preferencialmente indo de Vitória passando pelo Porto do Açú e subindo para preferencialmente transversalmente cortar o estado para se interligar lá na região de Trerios com Minas Gerais que é um grande entrocamento rodoferroviário mas eu estou aqui citando já esses projetos para mostrar que o PAC está abrindo também essa hipótese e que a nossa frente evidentemente vai entrar dentro disso pode ser uma repetição mas também o PAC está abrindo a hipótese de ter projeto isso é quase repetitivo já aconteceu diversas vezes mas não foi à frente da linha 3 do metrô que é na direção de Niterói São Gonçalo Itaboraí mas eu acho que para o início da nossa frente nós temos já um documento básico e mais do que isso deputado Jairi o Estado está concluindo o plano estratégico de desenvolvimento econômico e social o senhor chegou a ver a apresentação aqui na sua fase inicial muito bem estruturada teve um lançamento muito forte feito no Palácio Guanabara e o compromisso era dele ser concluso neste mês de agosto ou mais tardar em setembro para que ele sirva de arrimo para os planos plurianuais e é importante que o nosso plano estratégico fale com o PAC é importante que o plano estratégico dialogue com o PAC senão cada um vai em uma direção seguinte por isso é importante a frente para tentar fazer com que essas pontas sejam unidas é claro no dia de hoje eu estou só levantando a questão da logística do transporte de carga mas também iremos aqui aprofundar a questão da logística de transporte passageiro pela penúria e situação de dificuldade estamos vivendo na supervia que afinal de contas é o transporte estruturador da nossa região metropolitana então eu queria abrir o dia de hoje com esse tema agradecendo a vossa excelência na certeza que eu passei cinco minutos da minha hora muito obrigado obrigado deputado Luiz Paulo pela contribuição não havendo mais nenhum deputado escrito para expediente inicial iremos suspender a sessão até as 15 horas vamos 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 Obrigado.